E hoje é o dia mais apaixonado do ano, hoje é celebrado o dia dos namorados e o comércio de patos de mina segue aquecido com a venda de presentes para esta ocasião. Quem ainda não comprou algo para o amado ou a amada ainda tem algumas horas para fazer bonito e garantir uma boa celebração do dia dos namorados. Confira agora na reportagem com Thalita Diniz mais informações. A data mais romântica do ano acontece hoje, dia 12 de junho. Para o comércio, o dia dos namorados é a terceira data mais importante para as vendas. O presente é uma forma de demonstrar o carinho para o amado ou amada nesta data. Visando a procura por presentes, os comerciantes de patos de minas oferecem diversas opções. Lurdinha, proprietária de uma floricultura no centro da cidade, conta que as rosas vermelhas são as mais procuradas. A tradição é você oferecer flores. Então, nós estamos aqui com lindas flores, o buquê de rosa tradicional com 12, com 18, que fica um pouquinho maior, mais bonito. Nós estamos aqui a todo barulho, atendendo todo mundo que quer homenagear a pessoa amada. As cestas decoradas com ursos e chocolates também são uma boa opção para esta data. Carla, proprietária de uma loja de presentes, relata um aumento nas vendas no ano de 2024. Nossa, as vendas aumentou bastante esse ano. A gente estava com expectativa muito, assim, de aumento de vendas. Foi muito bom a expectativa desse ano. Melhorou muito. Rosas, chocolates, ursos, mais do que presentes. Uma forma de demonstrar carinho para seu amado ou amada.